Já em Caratinga, a notícia não é boa. A meta de cobertura vacinal contra a poliomielite ficou longe de ser atingida, mesmo após a mobilização do dia D, promovida no último sábado, dia 20. Menos da metade das crianças está imunizada. A enfermeira Fabiane Novaes gravou um vídeo sobre esse assunto. Nossa cobertura em Caratinga está em 34,5% de cobertura. A gente vem aqui hoje fazer um apelo para os pais e responsáveis para trazer a sua criança para receber a vacinação. Uma vez que a poliomielite já foi erradicada, porém, ela pode voltar se as nossas crianças estiverem desprotegidas. O município está criando uma estratégia junto com os agentes comunitários de saúde para fazer uma busca ativa de casa em casa das crianças de 1 a menores de 5 anos para saber se eles realmente não tomaram a vacina e qual o motivo que a família não levou a criança para vacinar. Essa estratégia é buscar realmente as crianças que não estão imunizadas. Se elas não estão imunizadas, elas estão desprotegidas. Ou seja, a gente não pode deixar as nossas crianças desprotegidas, porque corre o risco da doença voltar. E se a doença voltar, já é tarde demais. Então, a gente está fazendo um apelo. O município de Caratinga, juntamente com as escolas, também, através de reuniões com os pais e palestras, está também tentando buscar essas crianças que não são vacinadas. Então, assim, a nossa proposta hoje é chamar os pais responsáveis, uma vez que a campanha vai até o dia 9 de setembro. Todas as unidades de saúde da família dentro da cidade e na zona rural, a unidade 5, estão abertas para poder vacinar essas crianças. O horário de vacinação é de 8 às 10h30 e de 1h30 às 4h da tarde. Então, assim, nós estamos disponíveis, com a vacina disponível, para estar recebendo essas crianças nas unidades.